A CIDADE NO BRASIL Bem, o Tristino, tudo bem está em qualquer lugar e senão me iram fazer o outro lugar. E o Tristino isso aqui é bem, porque não é uma pessoa, porque eu não acredito. Eu não posso Wolf Eu estei Então, você pode download ou instalar aplica de radar na internet de Google Play Store ou na internet de e aí o atraso e aí também tem um monitor e também tem um atos ou rumores de facebook e as redes sociais e também tem um rumores de outubro e também tem um aplicativo e o google playstore e aí vamos fazer quando nós vamos lá aplicativo Agora eu consigo citava metal Então a不用 está na rua Porque eles precisam da entrada Queria que eu tenha sido historian Além disso Pit Mercive meu computador Gente eu já conheço E mais os oops As funções Apoint think Eu ainda obrigado Uma Damit Agora estamos aqui na Google Play Store, os colegas são muito praticados e instala-lhe no telefone. Aqui na Google Play Store, os colegas são muito praticados e instala-lhe no telefone. Aqui na Google Play Store, os colegas são muito praticados e instala-lhe no telefone e instala-lhe no telefone e instala-lhe no telefone e instala-lhe no telefone. Aqui na Google Play Store, os colegas são muito praticados e instala-lhe no telefone e instala-lhe no telefone. Aqui na Google Play Store, os colegas são muito praticados e instala-lhe no telefone e instala-lhe no telefone. Aqui na Google Play Store, os colegas são muito praticados e instala-lhe no telefone e instala-lhe no telefone e instala-lhe no telefone e instala-lhe no telefone e instala-lhe no telefone. Aqui na Google Play Store, os colegas são muito praticados e instala-lhe no telefone e instala-lhe no telefone e instala-lhe no telefone. Aqui na Google Play Store o link na Google Play Store é o link na descrição e instala-lhe no telefone é aiversário público. a minha colega super lari a 2,26 MB megabit e colega teleponial menge-se-me a neveh aui explicação topenia afiar kata colega sirip de lefompreme no belhama instalas ini teleponia termina berlalu monitoring Obrigado Tchau